É isso aí galerinha, tamo aí, nós que tá, quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Vamos ver o lance desses dois craques aí, está aí Lionel Messi e Cristiano, esse menino aí de Tóquio, né, e esse menino aí direto das catacumbas do Iguaçu que é o Messi, né, vamos ver uns lances aí de Messi, eita, foi pras cabeças, e o Messi ele tem aquela corridinha dele totalmente excelente, ó lá, já deu um drible da Lema ali no garotinho, dribou mais um, só drible feroz e ele não cai, né, velho, é um cara que todo mundo tenta jogar ele lá no chão, mas ele não derruba, ele é persistente, ele vai pra cima, assim como o Cristiano Ronaldo, né, olha só entre as pernas, ó lá, nossa, e ele que é pequenininho, né, mas ele tem uma força que, meu, esse cara não consegue derrubar o Messi, né, não tem jeito, eu particularmente sou fã, né, do futebol do Messi, às vezes ele parece que tá meio morto ali, que nem todo mundo diz, né, tá ali meio, será que ele tá jogando mesmo, mas a gente pode sempre pontar com o futebol maravilhoso do Messi, né, aí, ó, pode ver aqui, ó lá, ele tá morto, aí você vê o João do Barcelona e fala, nossa, ele fica morto, aí às vezes ele faz uns lances mesmo pra quebrar uns caras mesmo, né, aí, ó, é, ó lá, nossa, é, beleza, hein, ó lá, é, é, só lances de Dubai, pra mim, eu acho que o Messi é muito melhor, né, embora o Cristiano Ronaldo, né, ele deu um show à parte durante o jogo inteiro, o Messi é aquele cara que tá ali morto, mas na hora que pega na bola, ele faz a mágica acontecer, né, ou às vezes ele fica o jogo todo ali sem fazer nada, mas chega no finalzinho, uma bola ali que sobra e ele, ele mostra o talento dele, né, o Cristiano, ele já é show, já é mais enjoado, já tenta dar uns dribles meio, né, mostrando que ele é superior mesmo, vai com as cabeças lá, ó, é, lá, foi lá, vai pra cima, brinca, com Guilherme, pra mim é o Messi, né, mas assim, você, dê sua opinião, mas gosto muito do futebol do Cristiano Ronaldo também, dê sua opinião, né, nos comentários, quem é melhor, Cristiano ou Messi, se eles são os melhores jogadores de todos os tempos, ou se eles são um, dois, né, ali junto com o Pelé, pra mim eu acho que, é, os dois são níveis de jogadores lendários, como Zidane, Pelé e Maradona, esses caras mais enjoados, né, aí, ó, só, ó, matada no peito, é, que beleza, hein, ó, digna de El Mago Valdiv, hein, aí, eita, desculpa aí, pessoal, por eu tô gravando vídeos assim, pois meu computador está com problemas, é, com problemas e eu não tô conseguindo editar, então por isso que eu tô gravando a imagem mesmo, assim, dessa maneira, mas as coisas vão melhorar, o canal, ele teve um crescimento muito grande, eu agradeço a todos vocês, né, estamos aí quase chegando aos 200 inscritos e é uma marca muito interessante, muito, sabe, impressionante, né, você que tá aí querendo ver os vídeos da, do, do Receitas da Tia Sol em breve, né, eu vou dar uma editada lá naquele áudio, né, do, do, do som de fundo, ficou muito alto, né, que eu editei a segunda vez, porque o YouTube não sei o que aconteceu, eles tirou o áudio, né, mas eu vou dar uma editadinha lá e vai melhorar as coisas. Bom, em relação aí, pra mim, Messi bem superior, né, um cara totalmente diferenciado aí, do, do, se falando de Argentina, se duvidar, eu creio que ele foi até melhor que o Maradona lá, que os caras falam que é melhor que o Maradona, não, pra mim eu acho que o Messi ele é um outro nível, né, pessoal, é um nível diferenciado, ele é bem acima, mais acima do que o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo é um monso, é um monso, mas eu acho que um é 999 ou até mil, é, a diferença tá aí, né, e aí se você for analisar em questão de, de, de propagandas, o Cristiano ele já é, já é mais assim, é, solto pra esses lados, né, senão já é mais preso, mas você faz o seu marketing ali, né, mas vai da mesma maneira que o Cristiano, mais, mais, mais enjoado, né, mais, mais mala, né, o Messi não, é mais humilde, mais simples, né, quietinho na dele, então é, opa, e é só drible mesmo que, sabe, aquele cara, o cara fala assim, ó meu, me troca, porque depois desse lance aí não dá mais pra jogar não, para aí, game over, continue game, no, olha aí esse lance, nossa golaço, é isso aí, então pessoal, é, sério, dê sua opinião, se inscreva no canal que a gente tá precisando de mais inscritos, né, eu quero ver se eu chego até o final do ano aí, com mil inscritos, mas eu preciso da colaboração de vocês, ajuda de vocês, é isso aí, obrigado mesmo pela força, pela colaboração, é, por tá apoiando também os vídeos aí da Tia Sol, né, é, cozinha muito, hein, Tia Sol, essa é fera na cozinha, logo, logo também vou, vai ter aí o, raça preta aí cozinhando, ensinando aí como é que faz um churrasco delicioso, como é que você mexe com a carne, e tal, de uma maneira especial, entendeu, e logo, logo a gente vai postar aí também, né, o canal aí, se você ficar um pouco confuso sobre como é o canal, o canal ele fala de tudo, de esporte, de culinária, de desenho, de videogame, a gente fala de tudo, né, eu acho que é o, dá pra variar um pouquinho, vamos falar de uma coisa só, né, e vou tentar agora, ver se eu consigo postar, no mínimo aí, dois e três vídeos por dia, tá sempre atualizando aí, e o receitas da Tia Sol, provavelmente todo domingo, né, todo domingo receitas da Tia Sol aí, pra fazer a diferença na sua casa, pra você cozinhar pra sua namorada aí, né, fazer um negocinho da hora, ou, ou, pra, pra, pra você fazer pro seu namorado, daquele jeito, né, é ou não é menino, não, você tem que curtir um futebol aí, né, e só lance fera, né, aí, ó, Cristiano, é, que beleza, é, fera, foi lá no fundo da rede, mas, que bonito, que alegria, que beleza, hein, ó, o Real Madrid aí jogando de verde, né, é isso aí, deixe aí nos seus comentários quem é melhor, CR7 ou Leo Messi, ok? Aquele efusivo abraço, fui!